Vamos lá começar falando sobre chatbot. Bom, a automação em si mesmo, né, e chatbots é um papo até um pouco controverso hoje em dia, né? Aqui na Intercom a gente acredita que a automação de conversação complementa o trabalho de suporte em vendas e não o substitui. Muita gente acha, né, que chatbot está vindo aqui para substituir o humano e essa não é a pegada da gente aqui. A gente acha que o chatbot está vindo para complementar os seus fluxos de trabalho. As pessoas em si, elas são ótimas para aprender coisas novas, para tratar de problemas mais ambíguos e complexos, né? E é importante a gente combinar os bots que podem realizar essas tarefas repetitivas, que podem resolver problemas simples com funcionários e agentes que podem tratar de casos mais complexos e mais interessantes. A gente aqui na Intercom a gente adota automação e bots para ajudar as empresas, né, para ajudar vocês, nossos clientes, a melhorar drasticamente a experiência do cliente, para criar melhores relacionamentos com o seu cliente e também para alcançar um crescimento mais rápido. A gente acredita que o chatbot tem o potencial de transformar os negócios de duas maneiras, fornecendo eficiências e ajudando as empresas a atender as demandas cada vez maiores dos nossos consumidores. Então, quando a gente olha, assim, na perspectiva do chatbot, né, existe três, normalmente três casos de usos que você pode usar, de vendas, de marketing, de suporte. No último relatório de tendências de chatbots que a própria Intercom lançou, os líderes de empresas relataram que eles economizaram, em média, 300 mil dólares em 2019 só com chatbot, com maior impacto ocorrendo nas equipes de suporte e vendas. Por isso que eu falei que o de vendas me surpreendeu de ter um número tão baixo, porque o de vendas, como vocês podem ver nesse gráfico, no geral, é o caso de uso que está sendo mais utilizado nas empresas. Então, a gente tem 41% sendo vendas, 37% sendo utilizado por suporte e 17% sendo utilizado em marketing. A gente aqui, na nossa survey, a gente está com 68% de suporte, então a gente vai ter que aumentar esses casos de uso de marketing em vendas. Esse ano, a gente vê os chatbots, eles forneceram retornos muito, muito altos, devido a grandes melhorias na forma de como as pessoas aceleram o trabalho de venda, suporte e marketing. Algumas estatísticas aqui, para vocês entenderem um pouco mais dos benefícios dos chatbots, né? Os chatbots, eles aumentam as vendas em média em 67%, com 26% de todas as vendas começando por meio de uma interação de chatbot. 35% dos líderes de empresas dizem que os chatbots os ajudaram a fechar negócios mais rápidos. Os chatbots melhoram a pontuação desse set em 24% e aumentam também o tempo de resposta em três vezes. E o principal caso de uso dentro de vendas ali, que a gente vê, é a coleta de informação, qualificação de leads, agendamento de demonstração de produto e engajamento de visitantes no site. Os chatbots também são componentes chaves aqui da nossa própria operação, né? Do Intercom. A gente usa o nosso próprio custom bots em todas as páginas principais do nosso site. A gente coloca na página de preço, na página de demonstração e também na página inicial. Muitos de vocês, claro, já têm interagido com os nossos chatbots. Por exemplo, se você for na nossa página de preços, nosso bot será acionado após alguns segundos, perguntando como a gente pode lhe ajudar. Depois de responder algumas perguntas, você vai receber uma sugestão de plano, por exemplo, que melhor se adapta a você ou uma oportunidade de conversar com uma pessoa de vendas. Com o chatbot da Intercom, né? Você vai poder melhorar esses recursos de suporte de alto atendimento, você vai poder fazer triagem de consulta de cliente, coletar contexto valioso antecipadamente, antes de o seu usuário falar com uma pessoa humana, né? Tudo isso para alcançar resoluções mais rápidas e capacitar seus clientes a se autoajudarem. Então, como vocês podem ver, os chatbots, eles podem fazer muitas coisas. Eles podem fazer triagem de conversas automaticamente, ele pode engajar proativamente seus leads, ele pode oferecer resoluções instantâneas, pode oferecer suporte 24x7, ou seja, 24 horas por dia, sete dias por semana. Pode fornecer uma personalização e uma segmentação para tipos de clientes diferentes. E o melhor de tudo é que sua equipe, não só de suporte, mas de marketing e de vendas, também vai ter todo o contexto sobre cada cliente.